Bom dia, Paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família. Estou passando aqui para te desejar uma ótima semana de muita bênção, muita paz e muita vitória. E também para te fazer um comunicado sobre o nicho do nosso cantinho. Deixa eu me apresentar para você a sua irmã socorro, conhecida aqui no YouTube como Irmã Socorro, tá certo? Você não se esqueça, se não for inscrito, se inscreve no canal, me dá aquela força, tá bom? Deixe aí um comentário belo, maravilhoso, ative o sininho na opção todas e vamos em frente, vamos ser felizes. Eu vou falar para vocês, depois dessa atualização que houve aqui na plataforma, essa última agora, Então, eu percebi lá dentro, lá dentro, no ver mais do nosso canal, várias setas vermelhas no meu canal. E eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, gente, eu faço tanta live, vocês sabem que eu faço live. Porque eu não tenho visualização no meu canal. E eu fui conversar com o pessoal do suporte, né? Aliás, antes de conversar com o pessoal do suporte, a irmã Tereza, do canal... Eu acho que é Tereza Family Ussa. Gente, eu vou colocar depois o link do canal dela, ela é membro do nosso canal. A irmã Tereza falou para mim assim, irmã Socorro, troca o nicho do seu canal. O seu canal tem muita coisa. Troca o nicho do seu canal. Coloca um só para o seu canal alavancar. E eu conversando ontem, acho que sábado, com o pessoal do suporte, ou foi sexta. Gente, eu esqueci. Gente, estou bem ruim da minha cabeça, tá? Mas ruim demais. E eu conversando com o pessoal do suporte, o pessoal do suporte falou para mim assim, Nós vamos analisar seu canal, mas eu quero dizer para você que o seu canal está sobrecarregado de conteúdos. E a plataforma, o algoritmo, não consegue encontrar um nicho para lançar, recomendar, põe a você na pesquisa. Então, seu canal não está indo para pesquisa porque não tem um nicho específico. Eu estava pondo tudo, tudo, tudo que desse eu colocava no canal. Aí ele falou para mim assim, como nós estamos vendo que você está com dois canais. Gente, eu estou com dois, tá? Dois canais. Eu não queria movimentar o outro, mas eles me aconselharam a colocar os vlogs em um canal e artesanato no outro. Ele falou, não mistura mais para que o seu... Aí eles falaram para mim, não misture mais, gente, tive que dar um pega na molecada aqui, porque eles vão soltando, embalando, embalando, tem quem aguente. É uma barulheira só. E eles falaram para mim assim, coloque um nicho só em um canal. Um você coloca artesanato e o outro você coloca os vlogs. Para que o patrão venha recomendar e te mandar nas pesquisas, porque você não está entrando nas pesquisas e não está sendo recomendada porque não tem um nicho específico. Então, vou deixar, tá, gente? O Vlogs, tá? Maria Rotina Vlogs. Vou deixar aí para vocês se inscreverem lá. Me ajuda, gente. Lá só tem 100 pessoas. Me ajuda, porque eu vou colocar as lives de divulgações de canais lá. Vou colocar as lives para nós fazer as nossas tardas da benção lá. Eu vou separar, gente. Eu não vou misturar mais. Nesse aqui vai ter live? Vai, sim. Não vou proibir ninguém de fazer amizade. Não, eu preciso muito da tua presença. Muito, muito, muito. Mas não vou interagir em divulgações de canais, tá? Aqui eu vou fazer... Você pode fazer a sua interação um com o outro. Sim, lógico que pode. Preciso muito da sua presença. Mas nesse aqui vai ficar as lives de artesanatos. Futuramente nós vamos colocar umas lives na costura também, tá bom? Com fé em Deus vou ensinar a fazer umas lingerie também, tá? Então, aqui vai ficar ateliê da Irmã Socorro. Que aí vai ter crochê, vai ter as nossas pinturas e quem sabe uns kits de cozinha também, tá? Que Deus abençoe a sua compreensão e Deus guarde e Deus dê vitória, tá bom? Gente, me dá aquela força lá no outro canal. Me ajuda. Vocês entenderam? Lá é Maria Rotina Vlogs. Aqui, ateliê da Irmã Socorro. Mas vamos seguir firmes e constantes. Quero bater lá os mil inscritos. Bater as quatro mil horas. Mas eu preciso de você. Você precisa de mim. Quero dizer que eu estou ajudando aqui, ó. O irmão Jandeir, na playlist dele. Tô ajudando a irmã Bete Cantinho. Espaço da Irmã Bete e a irmã Natália. Deu grilo na cozinha. Tô ajudando vários, tá bom? Mas eu só rodo a noite. A noite inteira, um pra cada. Eu estou ajudando no Maria Rotinas e no celular. No computador da televisão do meu esposo, tá bom? Na conta do meu esposo. E nós vamos ajudando uns aos outros conforme nós podemos. Gente, eu não posso colocar todo mundo. Não tem como. Se eu pudesse, eu ajudava muito mais. Mas só tenho um celular, né? E a TV. É um dia pra cada. Um dia pra cada, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu vou mostrar aí uns trabalhinhos pra vocês, tá bom? Fica com Deus. Se inscreve lá. Ô irmã Tereza. Você viu, irmã Tereza? Mudei o nicho. Patrão. O pessoal do suporte pediram para que eu especificasse o nicho. Eu creio que agora vai dar certo. Em nome de Jesus. Então, pessoal, eu vim aqui pra mostrar pra vocês o que eu estou fazendo essa semana. Você sabe que a gente tem que ganhar um dinheirinho, né, gente? Olha, gente, como que ficou a nossa guirlanda com os moranguinhos pendurados. Olha, pessoal. Dá uma olhada no show que ficou de lindo essa guirlanda com os moranguinhos. Gente, eu tô com encomenda dela, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, né? Já está vindo encomenda da guirlanda de Natal. Olha, ficou lindo, né, gente? Cachorro de linda, olha. Tá? Bom. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo esta semana aqui. Que eu estou com uns pedidos. Gente, calcinhas. 100% algodão, ó. Gente, não é com elástico, serrinha, nem bico de pato. Olha isso aqui. Dá uma olhada pra vocês. Ó. Tá? Se a pessoa for um tamanho P, né, magrinha, serve tranquila. Porque isso aqui são das minhas netas, têm 11 anos, elas são fortinhas, né? Então, mais uma pessoa tamanho P. Tranquilo, tá? Ó. Tranquilo. Sossegado. É, umas tanguinhas, modelo tanguinha. Olha essa aqui. Que show de lindeza. Então, eu falo pra vocês. Olha. Tá bom? Olha as pernas. Então, são maravilhosa. Algodão. Feita de elástico. Olha. No zig-zag. Tá bom? Toda no zig-zag. Toda na máquina caseira. Olha. Esse aqui já são de adulto, tá? Olha. Tanguinha também. Gente. Tanguinhas ou tangão, né? Tangão. Esse aqui é de uma gestante. Ela me pediu. Tudo assim. Ela não gosta de laicra. Ela não gosta de renda. E não gosta daquele elástico. Serrinha nem bico de pato, que o pessoal chama. Ela não gosta. Ela é alérgica. Então, ela me pediu. Olha. Tá? É os famosos. Tangão. É dela. É seis. Olha a coisa mais linda. Olha, gente. Tudo na malha, tá, gente? Pode ficar tranquilo, ó. Tudo na malha. Olha o tamanho. Enorme, tá? São grandes elas. Tá? São seis que eu tenho que fazer pra ela. Olha, gente. Tá? Malha 100% algodão. Olha, essa aqui eu fiz nos três pontinhos. Sabe? Os três pontinhos da máquina caseira. Gente, tudo elástico comum, tá? Esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês antes que eu esqueça. Esse elástico aqui, ó. Tudo feito nesse elástico aqui, tá? É o Zanote, tá? Esse aqui é o 12. Muito bom. Uma liga maravilhosa. Gosto muito desse elástico. Zanote, São João, o Jaraguá são ótimo. Olha aqui, gente. Olha. Que coisa mais maravilhosa, né? Olha. Esses aqui, né? Ela diz que é quando ela estiver mais fortinha. Então, são umas menores e umas maiores, né? Ela está no quarto mês e ela pediu para mim. Umas calcinhas, uns tangão, né? Olha isso aqui. Gente, isso aqui é o luxo. Veste muito bem, tá? Veste muito bem. As crianças, veste muito bem também, ó. Olha. Que coisa mais linda para as mocinhas, tá? Olha. Então, para você ver como que fica lindo. Olha essa, tá? Uma coisa mais fofa. Lindinha, né? A oncinha. E as nossas guilandas já estão fazendo vermelha, tá bom? Vai ficar show, top. Tá bom, gente? É isso aí, tá? Vocês ficam com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Gente, mais uma vez eu falando. Não se esquece. Escreve lá no Maria Rotina. Nós vamos fazer live lá, tá bom? Tá bom? Live de divulgações, de interação lá, tá? E a tarde, nós vamos fazer live no nosso canal aqui. Continuar. Normalmente, vamos fazer as lives ensinando as pinturas, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Logo mais, teremos vídeos, tá bom? Com fé em Deus. Teremos mudança para melhor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom, é santo, é maravilhoso, né, gente? Olha aí, ó. Se vocês quiserem, eu vou ensinar passo a passo com fé em Deus. Tá bom? Fica com Deus.